Olá, no programa Justiça do Trabalho de hoje, nós vamos falar sobre o assédio moral no ambiente de trabalho. A exposição a situações humilhantes e constrangedoras, repetitivas e prolongadas, é chamada de assédio moral. Esses acontecimentos também são realidade no ambiente de trabalho, causando transtornos e até mesmo demissões. E para falar sobre o assédio moral no ambiente de trabalho, temos como convidados a professora e doutora em Direito do Trabalho, Adriana Calvo, e o juiz do trabalho, Paulo Regis Machado Botelho. Sejam bem-vindos. Muito obrigada. Vamos acompanhar agora uma reportagem sobre o assédio moral no ambiente de trabalho. O assédio moral no ambiente de trabalho acontece em diversas categorias. A dos bancários é uma das que mais registram casos. Eles colocam tarefas que os bancários não conseguem cumprir, chama a atenção dos bancários em voz alta, enfim, é esse tipo de assédio que ocorre nos departamentos. Nas agências bancárias, os gerentes também costumam chamar a atenção dos bancários em voz alta. Mas o que mais, o assédio moral que mais ataca o bancário, que mais prejudica o bancário, é aquele assédio que é ligado à questão das metas, nas metas abusivas. Como o gerente não consegue cumprir as metas estabelecidas pela instituição, pelo banco ele passa a chamar a atenção do bancário para que ele cumpra essas metas. E como é que se dá isso? É tipo assim, se você não cumprir as suas metas hoje, tem gente lá fora que consegue cumprir. Se você não cumprir as suas metas hoje, você vai tomar o mesmo caminho que o seu amigo tomou semana passada. De acordo com o Sindicato dos Bancários do Ceará, cerca de 35% a 40% dos profissionais sofrem ou já sofreram algum tipo de assédio moral no ambiente de trabalho. Esse alto índice motivou, inclusive, a criação de um plantão psicológico para atender os trabalhadores que chegam até aqui com início de depressão, síndrome do pânico e ansiedade. O atendimento psicológico é realizado todas as quintas e são pelo menos quatro sessões por profissional atendido. Ele chega aqui numa situação em que ele não tem confiança nele mesmo. Chega com muitas dúvidas, chega com muito medo, com muita culpa, porque ele começa a atribuir a ele o problema e não a relação de trabalho. Então, muitas vezes, ele não tem essa noção, ele não tem essa consciência de que essa relação de trabalho pode, sim, ser adoecedora. Geralmente, ele procura outros profissionais antes, inclusive, de procurar ajuda psicológica. Então, o que é que acontece? Geralmente, ele tem muita ansiedade, pode entrar num quadro de depressão. Geralmente, a ansiedade acontece primeiro porque é um medo muito grande. E aí, essa ansiedade pode levar à hipertensão, doenças dermatológicas. Quando a situação é mais grave, até mesmo a família sofre. Na hora em que ele está com todos esses problemas, a família acaba sofrendo. Por quê? Porque a família, ela é copartícipe. Ele chega em casa e tudo que ele não consegue no trabalho, ele acaba como se eles descarregassem, que as pessoas falam, nas pessoas mais próximas. Então, o estresse, muitas vezes, o que acontece? Separação, abandono, o alcoolismo está muito associado. Para tentar inibir essa prática, um acordo em convenção coletiva foi estabelecido. Nós temos uma causa da nossa convenção, a causa 56, em que ela garante que os bancos, juntamente com os sindicatos, devem assinar um protocolo. E nesse protocolo, os bancos são obrigados a desenvolver política de recursos humanos para fazer a prevenção e o combate ao assédio moral. Isso, de fato, está acontecendo na categoria e é um acordo em nível nacional. O Sindicato dos Bancários também distribui guias e manuais com orientações para os trabalhadores. Doutora Adriana, o livro que a senhora lançou agora recentemente fala justamente sobre a questão do assédio moral institucional. É uma nova abordagem? Sim, a grande novidade, esse livro, na verdade, é o resultado da minha pesquisa de doutorado, que eu realizei em 2014, na PUC São Paulo, sobre a orientação do professor Renato Rua de Almeida. Então, na verdade, o livro, ele tem um enfoque à versão despersonalizada do assédio, que nós chamamos de assédio moral institucional. Qual é a diferença para o assédio moral tradicional? Então, basicamente, nós temos duas formas de assédio. O assédio moral interpessoal, que é o assédio moral que ocorre entre pessoas, não necessariamente precisa ser uma pessoa só, pode ser um grupo ou uma pessoa individual. Então, eu posso ter um grupo de assediadores ou um grupo de assediados, ou um assediado só, um assediador só. Mas a grande diferença é que eu consigo identificar essas pessoas, por isso que a gente fala que é a versão personalizada do assédio. E o assédio moral institucional, que ele é a versão despersonalizada do assédio. Eu não consigo identificar uma pessoa, porque quem pratica o assédio é a própria empresa, é a cultura organizacional da empresa, é a empresa como instituição. Por isso que nós chamamos de assédio moral institucional. O senhor acredita que é mais difícil identificar esse assédio moral institucional? Ele é, sob a ótica empresarial, mais bem elaborado, mas traz maiores malefícios para os empregados. É um tema muito sensível no direito do trabalho, é um tema que precisa, inclusive, os colegas, juízes, dedicarem uma atenção maior, principalmente no que toca a elaboração da pauta, porque geralmente são audiências que exigem uma produção, uma instituição probatória aprofundada, e isso exige tempo. Então, dentro da sistemática das pautas de audiência, você geralmente tem um tempo muito curto entre uma audiência e outra. E é necessário que, em tais casos, o magistrado identifique essas questões relacionadas às discussões sobre assédio moral institucional ou mesmo assédio tradicional, comum, como encontramos, e deixe um espaço de tempo maior na pauta para que se dedique com mais profundidade na análise dos casos. Casos desse tipo são recorrentes? Tem aumentado de forma acentuada. Se chega ao judiciário, às vezes se fala até na questão da panaceia, do dano moral, tudo é dano moral, mas não, eu acho que tem que haver uma separação. Há casos de suma importância, que às vezes passa despercebido, e para algumas pessoas não é nada demais. Mas, para o cidadão trabalhador, aquilo realmente afeta a sua rigidez mental e física. Porque o grande problema, Larissa, é que normalmente as ações que focam o assédio moral institucional, elas são individuais. Isso para mim foi uma surpresa. Quando eu fiz a pesquisa na minha tese de doutorado, a pesquisa jurisprudencial dos casos julgados no Brasil, eu fiz a pesquisa colocando como busca assédio moral organizacional, organizacional, institucional, coletivo, corporativo, e fiz busca por ementa. Então, eu entrei em cada tribunal, colocava essa palavra e vi o que achava. E a minha pesquisa terminou em 2012. Em 2012, por exemplo, no TRT aqui do Ceará, não tinha nenhuma ementa. Não significa que não houvesse casos de assédio moral institucional. Às vezes a ementa está sendo como dano moral coletivo, mas não identificado o fenômeno como institucional. Isso é muito interessante, porque o que eu percebi também na minha pesquisa, eu encontrei 76 ementas de assédio moral institucional, só que 72 delas eram de casos individuais. O que significa isso? Significa que, sei lá, uma das empresas que tem mais ações de assédio moral institucional é a Casas Bahia, por isso que eu vou citar o nome das Casas Bahia, por exemplo. Mas significa que um empregado, um vendedor lá da loja das Casas Bahia, ele entrava com uma ação alegando que era assédio moral interpessoal. Só que o juiz, durante a instrução processual, percebia que aquilo não acontecia só com o reclamante, acontecia com toda a área de vendas, que aquilo era uma política da empresa. E aí, em alguns casos, isso que é interessante, Regis, Paulo Regis, o que que acontecia? Alguns casos o juiz julgava um improcedente, dizendo assim, não, não tem assédio interpessoal, não há figura da perseguição individual daquele trabalhador. Então, não existe assédio. E aí, quando chegava no tribunal, o tribunal com uma visão muito maior, verificava, não, não é a modalidade interpessoal, mas é a modalidade institucional. Ficou bem tipificado que é com todos. A política, as brincadeiras, as humilhações são coletivas. Então, por isso que na emenda, em São Paulo, por exemplo, aparecia muito assédio moral institucional. Então, o tribunal reformava a decisão, entendia que era assédio moral institucional, só que a condenação era de dano moral individual. O trabalhador pedia 20, 30 mil, como é uma ação individual em que ele entrou e não o Ministério Público, Trabalho ou Sindicato, a condenação também dava 20 mil, 30 mil reais. Então, essa é a grande surpresa que eu tive no meu trabalho. Eu achava que quando eu fosse procurar pesquisa sobre assédio moral institucional, eu fosse encontrar ações coletivas. E a grande maioria não são coletivas, são ações individuais. Coletivas, eu só encontrei quatro do Ministério Público do Trabalho e de sindicato, nenhuma, Brasil inteiro. E quais os principais exemplos de assédio moral institucional? Então, de assédio moral institucional, o que na minha jurisprudência, que eu fiz essa pesquisa, eu até coloco no meu livro, apareceu mais foi, normalmente, foco na área de vendas. Então, quase todos os casos eram brincadeiras, humilhações com foco na área de vendas. E as práticas eram as mais criativas possíveis. Desde dar troféu tartaruga para o vendedor que não bateu a meta, troféu abacaxi, colocar o vendedor que não bateu a meta para passar em corredor polonês. Ambev tinha casos que os vendedores que não batiam meta tinham que usar saia. Situações também de vendedores que não batem a meta, que tinham que usar camisetas com dizeres ofensivos, eu sou um idiota, eu sou incompetente, eu sou um perdedor. Então, são brincadeiras, humilhações coletivas, é o que a gente chama, em administração de empresas, de gestão por estresse, ou gestão por humilhação. Essa gestão do medo. Então, como é que a empresa faz para o empregado ser mais competitivo e atingir suas metas? Ela começa a se focar em humilhar os perdedores, os que não conseguem atingir essa meta. E isso causa, do ponto de vista psicológico, uma violência psicológica coletiva que afeta todo o grupo de trabalho. Inclusive, na minha tese, o que eu verifiquei é que, na área de psicologia, já existem estudos sobre essa síndrome coletiva, ou seja, o dano coletivo psicológico e não individual. E uma das grandes autoras sobre isso é a Hilda Alevato, que é uma pesquisadora psicóloga carioca do Rio de Janeiro, onde ela escreveu a tese dela de doutorado lá no Rio, chamando essa síndrome de SLN, síndrome loco-neurótica. Ela disse que é possível identificar, em ambientes onde há assédio moral institucional, o dano coletivo psicológico, que eles chamam de SLN. Nós vamos fazer uma pausa, em instantes voltamos com o programa Justiça do Trabalho. Voltamos com o programa Justiça do Trabalho, hoje falando sobre o assédio moral no ambiente de trabalho. Doutora, tem uma causa específica do assédio moral institucional? Então, o estudo a respeito da origem, de quais são as causas efetivas do assédio moral institucional, ele é multidisciplinar, porque tem a questão psicológica, da forma de trabalhar nos dias atuais, que nós temos hoje o modelo de produção pós-toiotista. E esse modelo de produção pós-toiotista, ele incentiva muito a competição. Então, hoje no mercado de trabalho, por causa da forma como as empresas se organizam, modelo de reestruturação produtiva, a competição possa ser a palavra-chave. E quando você tem no ambiente de trabalho, um maior incentivo a essa competição, você transforma trabalhadores, que antes eram colegas, amigos, em inimigos. E a empresa, do ponto de vista institucional, quando ela sabe disso e quando ela usa dessa questão para realmente fazer o ambiente do trabalho ser muito competitivo, ela pode levar a situações graves, ao ponto de causar o que a gente falou no bloco anterior, que é a SLN. Uma coisa muito interessante, que na minha tese de doutorado a gente verificou, é que as empresas que têm mais ações de assédio moral institucional na justiça de trabalho são do setor comerciário e do setor bancário. E não é por acaso que eu fiz uma lista das empresas que mais apareceram nessas ações, são as empresas que mais tiveram lucro no ano passado. Ou seja, as empresas mais competitivas e que focam muito mais na questão da competição interna entre os colegas de trabalho. Doutor, muitas vezes o trabalhador fica com receio de denunciar, de expor a situação? Eu acho que é uma questão limite. Ele suporta até um certo ponto. E geralmente o que ocorre é que ele procura, de alguma forma, reclamar supostos de direitos decorrentes do assédio, no que toca ao dano moral, quando há o desfazimento do vínculo. Já que nós não temos a garantia de emprego no nosso ordenamento jurídico, geralmente são trabalhadores que foram dispensados ou então que estão trabalhando, mas não chegaram a um limite de suportabilidade. E aí sim ele procura, procura os profissionais de direitos, advogados, ou denuncia o Ministério Público do Trabalho. E aí se tem a propositura de ações que buscam justamente examinar a situação fática para que se possa realmente, na busca daquilo que realmente ocorreu, se realmente houve ou não o assédio moral. E é bom que se diga, a professora Adriana colocou muito bem, mas que esse assédio pode se dar entre os próprios colegas, que é justamente essa competição, esse tensionamento entre os colegas em decorrência da competição. Então esse assédio pode ser também horizontal e não apenas aquele assédio como nós conhecemos de forma vertical, em que existe o chefe, que o chefe é assediador. Nesse caso, quando ocorre entre os colegas, de que forma o empregador deve agir? O empregador é responsável pelo ambiente de trabalho. Ele tem que preservar o ambiente de trabalho para que possam as relações entre os empregados fluir da melhor maneira possível. Então ele cabe no seu uso do poder diretivo, organizacional, de manter a salubridade do ambiente de trabalho. Nesse caso de assédio entre os colegas, o patrão se responsabiliza? Ele tem que coibir. Se ele não fizer isso, é possível essa responsabilização. Até a gente teve um caso recente, saiu na matéria na Folha de São Paulo, semana passada, um caso dos pilotos da Azul. Eu participei dessa reportagem, foi um caso muito interessante, que estava ocorrendo assédio moral horizontal. Alguns pilotos, um grupinho de pilotos, contra outro grupinho de pilotos, começaram a se provocar, praticar até o que eu considero de calúnia, difamação e injúria, colocando no manche do avião recados para os demais pilotos, mas recados agressivos. E eles chegaram a alegar que isso é o Facebook do manche, que era a forma de eles exteriorizarem a insatisfação com a empresa e com os demais colegas. Só que de uma forma muito agressiva. É uma hipótese do que o colega Paulo Regis acabou de dizer, de assédio moral horizontal. E a grande reclamação desses pilotos era a postura que a Azul tinha adotado até hoje, que a empresa não estava resolvendo o problema. Então, a empresa tem esse papel. Se ela não ajuda a resolver os conflitos internos e se ela, de uma certa forma, se compatibiliza, se ela, por omissão mesmo, ela concorda com tais comportamentos, aí pode surgir o assédio moral institucional, porque a cultura da empresa está apoiando aquela prática. Ok. Nós vamos fazer agora um rápido intervalo e voltamos já com o programa Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa Justiça do Trabalho, hoje falando sobre o assédio moral no ambiente de trabalho. Doutora, de que forma é possível acontecer o combate a esse tipo de assédio moral? Então, o combate, ele sai fora do campo do mundo jurídico. O combate realmente cai no campo de gestão de recursos humanos. Eu entendo que essas empresas que praticam assédio moral institucional são empresas tóxicas. Empresas que fazem mal à saúde. Esse é o nome que eu utilizei na minha tese de doutorado. Empresa tóxica. É uma empresa que você entra nessa empresa e, sei lá, você está bem de saúde, sua família está estabilizada, sua vida está boa. De repente, você fica cinco anos naquela empresa, sei lá, ou você fica mais obeso, fica com problemas de coração, se divorcia, tem problema com os filhos. As pessoas relatam que, ao passar do tempo, a vida daquele trabalhador só se piorou por conta do trabalho. As pessoas percebem que essa pessoa está adoecendo por conta do trabalho. Então, como se fazer? Tem que ter um combate muito mais amplo porque a gestão é institucional. A empresa acha que vale a pena para atingir maiores lucros trabalhar dessa forma. Porque, realmente, se você pegar o trabalhador e você estressar o trabalhador e colocar uma meta dele impossível e falar para ele, olha, se você precisar matar a sua mãe, você vai ganhar dez vezes o seu salário? Tem muita gente que mata a mãe para ganhar dez vezes o seu salário. Então, o problema é esse estímulo. Esse estímulo que é o que a gente fala, estímulo para o mal. O que a Ana Heitem falava muito sobre a questão da banalização do mal. Então, esse estímulo para os trabalhadores, quando vem da empresa, ele pode prejudicar esse ambiente de trabalho. Então, precisa de ações mais severas porque a coisa é muito institucionalizada. Precisa do Ministério Público do Trabalho entrando com ações civis públicas, pleiteando o dano moral coletivo. Precisa dos juízes do trabalho com a sensibilidade do que o Paulo Regis disse, dar mais espaço na pauta e oficiar o Ministério Público do Trabalho quando o caso é individual, mas tem uma consequência coletiva. Na minha pesquisa de doutorado, eu verifiquei várias dessas ações individuais. Não havia ofício para o Ministério Público do Trabalho. Quer dizer, a questão era só analisada sobre a ótica individual e, do ponto de vista coletivo, nada era feito. Então, precisa um combate mais abrangente de forma coletiva, individualizada. 30 mil de indenização para cada trabalhador não vai resolver o problema. Não vai resolver o problema. Precisa vir com um dano moral coletivo pesado. O maior ataque do Ministério Público do Trabalho em matéria de assédio moral foi da Samsung de 10 milhões. Mas o que é 10 milhões para a Samsung, por exemplo? O que é 2 milhões para o Banco do Brasil? Então, esse é o grande desafio. Como combater esse capitalismo selvagem que algumas empresas acham que ainda vale a pena. Vale a pena praticar assédio moral institucional tendo em vista os lucros que essas empresas conseguem atingir, principalmente no Brasil. Doutor, geralmente, o que essas empresas alegam por agirem desta forma na defesa? Evidentemente que elas não reconhecem as práticas assediadoras. Então, você tem que buscar a existência de provas, realmente. Não é uma prova fácil, é uma prova difícil, mas eu acho que a participação das entidades sindicais profissionais é de suma importância. Eu concordo. O trabalhador, caso se sinta assediado, tenha essa atmosfera negativa no ambiente de trabalho, ele deve procurar sua entidade sindical, deve fazer o relato dessa situação, para que o sindicato possa tomar as providências como ente coletivo e melhorar e trazer um ambiente de trabalho confortável para o trabalhador, para que ele possa produzir e não tenha nenhum problema quanto à sua saúde, sua rigidez mental. Isso afeta diretamente na eficiência do trabalho, né? Claro. As pesquisas demonstram que empresas que têm assédio moral institucional têm um alto índice de afastamento por problemas de saúde mental. Fora o medo da demissão. Fora o medo da demissão. Esses trabalhadores sigam afastados muitos anos perante a previdência social. São trabalhadores que, às vezes, têm danos psíquicos para o resto da vida. É o seu filho, é o meu irmão, é o meu vizinho. São pessoas que estão aí, que, às vezes, jovens de 20, 30 anos, que, por terem trabalhado naquela empresa, adquirem um problema de saúde mental. Uma pessoa com 20 anos com depressão, com 25 anos com síndrome do pânico, é a sociedade que a gente está construindo aí nos próximos anos. É isso que a gente tem que fazer essa reflexão. E há fiscalização nesse sentido, para evitar, punir? A fiscalização promovida pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, ela não cobre, evidentemente, todas as empresas. E se prende mais àqueles direitos trabalhistas específicos, ou seja, aviso prévio, terceira anotação de carteira, recolhimento de FGTS. Essa é uma situação que ultrapassa esses direitos típicos da classe trabalhadora. Então, é necessário uma reunião dos órgãos, Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, sindicatos, entidades sociais, para que despertem para a importância do tema e façam o combate necessário. Mais coletivo, né? De forma coletiva. E sensibilizando não só os empregadores, mas também os empregados, né? Exatamente. Agora você vai conferir o quadro Julgamentos. Vamos acompanhar o resultado de mais um julgamento das turmas do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará. A primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará condenou a empresa Norsa Refrigerantes a indenizar em R$ 850 mil a viúva de um motorista de caminhão que morreu após colidir o veículo da empresa em um poste. No entendimento dos desembargadores, o profissional foi vítima de acidente de trabalho. A colisão aconteceu por volta das duas horas da madrugada e a empresa alegava que a culpa teria sido do trabalhador que estava dirigindo o veículo fora do horário do expediente. A empresa não conseguiu provar que o empregado não estava no trabalho na noite do acidente. O juiz titular da segunda vara do trabalho de Maracanãú, Carlos Alberto Trindade Rebonato, foi quem julgou a ação, agora confirmada pela primeira turma do TRT Ceará. Ele revela que o processo tramitava na justiça há mais de 30 anos. É um processo que tem 32 anos. Sendo desses 32 anos, ele ficou 29 anos na justiça comum sem sentença, sem finalizar. Há quatro anos, ele veio para a justiça do trabalho, foi julgado em primeiro grau, foi instruído e julgado no primeiro grau em um ano e meio, e mais um ano de tribunal foi confirmada a sua sentença. Do total da indenização, R$ 50 mil foram referentes aos danos morais e R$ 800 mil correspondentes aos lucros cessantes, ou seja, o que o trabalhador poderia ganhar com o seu trabalho, considerando sua expectativa de vida. A decisão ainda cabe recurso. O Tribunal Regional do Trabalho do Ceará possui três turmas e um pleno. Os julgamentos das turmas acontecem na sede do TRT, que fica na Avenida Santos Dumont, 3384, na UDOTA. O programa Justiça do Trabalho fica por aqui. Obrigada pela participação. Muito obrigado. Muito obrigada. Mais informações sobre o TRT Ceará no site www.trt7.jus.br. Você também pode tirar dúvidas sobre direitos trabalhistas no programa Minuto do Trabalho, transmitido pela rádio CBN todos os dias. O programa Justiça do Trabalho também está disponível no nosso site. Você também pode participar com dicas e sugestões. É só enviar para o e-mail www.justiçadotrabalho.trt7.jus.br Ou ligar para o número 8533889426. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto